Vocês estão tudo com skin trahedor? A minha mag é a única que deveria estar com o nick e com o número, mano. É verdade, não é, mano? A minha saiba não tá com um, e aí? Mas a minha nitra... Não, mas sua saiba tá da hora pra caralho, velho. A minha mag é a única que merece o número no nick, mano. Ah, eu não botei maaa... Ah, tá safe, quero jogar um RPDzinho. Vou jogar aquele TaobaLand dos Crips. Será que é o Cafulho, mano? Deixa eu ver aqui. Pode ser, ele é bom esse flash? Não. Não, eu não sei, é que eu tava na estrutura meio ruim, né? Ah, ele deu hit e guivou pra dar pop, mano. Esse cara é focado. Alguém salva? Tá comigo na main, tá comigo na main o Blast. Cara, eu tô me curando aqui no check. Você tá longe, mas... Tomei que ela não, que tu vai ser expulcado. Por favor, por favor. Pô, eu tenho DH, DS, Hope, só ligar meus 5G aí que eu faço a porra. Voltou? Não, negro na main. Ele forçou muita curva, viu, gente? Velo, mano. Eu perdi ali mesmo. Ah, não, achei. É, louco, 3G desse cara e tá mais... Ih... Eu tava jogando aqui, daí comi... Meu Deus. Give up, give up. Eu tô derrach. Não comi todos os dias, hein? Vai tomar espaço. Cai, gente. Cabe dois. Meu Deus, eu estuquei. Tem três aqui. O que é isso? Eu achei que era separar. Cabe dois, dois cabe. Agora três, já não sei, ô. Ah, ele tem Erups também. Erups não dá elastro, mano. Ele tá na TBD League? Não conseguiu. Enganchou agora. Ah, eles não tem... Corrupt Pop e Pinhead. Tomita isso aqui? Não dá? Tomita. Ele tá longe, viu? Não quiseram fazer o Gen3, não. Ele vai tomar balançada mesmo. Não. Ah, estou ok. Tem o Nelson. Eu vou pro save. Ah, não. Me tachou. Ele, ele tachou. Eu salvo, eu salvo, eu salvo. O cara dedicado. Altonela o boneco de um zezuzido. Sei mesmo. Era brincadeira. Vai vir em mim. Eu acho que não é tunelador, não. Se quiser caipalha. Vai vir em mim. Não, foi você. Sonhão caipalha. Mas a gente tomou hit, pô. Nossa, mano. Você tá sendo amassado pela magzinha de máscara, brother. Deixa eu te curar aí. Por que eu tô te curando mais rápido? Ah, porque eu sou obsessor. Porra, você acabou de falar o motivo, mano. É porque eu não tinha visto que eu sou obsessor. É o bot, né? É o bot, né? É o bot, né? É o bot. É o bot. Cara, eu demoliste o blight, velho. É. Ele fica respeitando o pallet pra sempre até você dropar, tá ligado? Ou não, eu... Sou volt. Toma! Ah! 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 Que caralho! Me garanto só na bump launch. Nossa, cara. Oh, na moral. Esse blight não consegue derrubar a mag de máscara. A mag de máscara. Mascara da mag. Mas eu morro. Não chego no check, não tem pallet. Tem que usar as wall guards. Ah, mag vá! Ele givou! Ele perdeu! Eu pego o teu... Ué! Como é que ele sabia? Mano, esse cara tem macro, hein, mano? Ele só veio parar hoje, hein, velho? É, dois mags pra parar e três... Ah, que bosta, mano. Oh, mano. Que eruption. Devia dar eruption. Ah, não devia ter pulado. A gente dá pop aqui agora. Perdemos esse gen já. É, já dá pra livre aí, mano. Os demônios dão um B. Deixa eu ver se eu consigo me healar. Devia ter trocado, mano. Ele vai ficar ativando o demônio. Meu Deus! Ele foi da pop. Ah, ele foi da pop, o demônio salto. Ai, meu Deus! Ah, tá bom. Eu... Eu... É. Caiu. Ah, não consigo me pular, ó. Acho que ele vem em mim na check, tá? Tá, tô com certeza. Mas eu tenho o pacado. Ele... É. Consegue levantar o Bojack aí? Aí... Nós vem dois aqui. Quero ver se ele volta. Eu vou ter que usar essa pallet, velho. Vou morrer. Mano, grida. Ele é burro, velho. A... Dracarys. Tá safe. Melhor que o Bojack ser pego do que o Dracarys. Vai ser. Ele quer o Nicolas saindo dela, porque ele sabe que vai tomar o save. Qual o minho dela? Aqui, aqui, aqui. Tem hora de sair, Dracarys? Tem hora de sair, Dracarys? Tem hora de sair, Dracarys? Tá na pallet. Será que ele sluga e tenta parar? Eu... Eu levanto o Dracarys. Eu tô pro save aqui. No boneco Josias. Ele me pega, tá? Ele me pega, ele me pega, ele me pega. Pega... Dá double heal, double heal, double heal, double heal. Tem um portão aqui. É, tem um portão. Tem um hook aqui na porta. Eu tô levantando... Eu tô procurando bem rápido, então. Ele tá levando pra longe, já. Mas o Vang tá... Ih, vai ter que colocar aqui, GG, hein? Mas o Vang tá demorando, mano. Esse calcão. Ele foi, 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 foi. Eu salvo. Ele não chega no portão, né? Da hora, pô. Eu salvo. Calma aí, vamo ver o que ele faz. Ah, cê sai? Ué, curar pra quê, pô? Demolisher tá explodido. Hum... Tá os três aqui, ó. Vamo resetar, vamo resetar, vamo resetar. Tá, eu tô na main, véi. Tá, tá, tá. Eu tô na janela God. Acho que ele foi, pô, outro portão, ô, Demo. Vem, dá double qualquer coisa. Tem healer, tem... Tem gente curada pra healer, pra salvar. Tô, tô dando... Tô dando... Tô dando... Ai, tá voltando. Cala, 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 cala. Vai, vai, Demo, vagabundo! Nossa! Nossa! Nice, mano! O que cê tem a dizer, amigo? Comitou no bonequinha. O cara deslugou pra pegar uma skin, acabou perdendo todo... Comitou no bonequinha. Que? Nossa, dissolution dele! Morri! Não. Ah... Oi. Obrigado. Não vou dar status pra ele. Ah, expectei do bonequinha. Ah, expectei do bonequinha. Vem na mag, não, senhor? Ih, ele... Ele achou o elo fraco desse tipo. Falou, esse Jake eu não comito, não. Oi, essa deadzone aqui no 3, mano. Vou fazer gen aqui. Oxe. Tem palet, cê cair, vãi? Ele tem só o luxo, não cai. Tem. Eu tô na palet aqui, mano. Cê chega? Aham, tá. Na escritura do 1. Ah, ele vai... Ah, consegui sunar. Eu não ia conseguir cair na palet. Ele usou... Ele usou o Selenberg. Ah, ele usou o... Uro Bound. Aham. Oi. Vou tentar cair nessa paletidinha. Ué? Ué? Ele ficou na paletidinha. Eu vou cair aqui. Eu vou cair aqui. Oxe, foi embora. Ele foi 3, mano. Ele veio, mano. Por que que ele tava sem height e horror? O que que é? Tem um portal aí do lado, mano. É base? Tenta, tenta. Ele cai. Mano, se esse cara não cair, pelo amor de Deus. Mano. Vai. Deixa eu ver se eu chamo atenção aqui em cima. Cara, ele foi olhando pra baixo até chegar no gancho, mano. Ele tomou? Ah, não. Me desceu agora. Vamos, vamos, vamos. Reseta, reseta. Reseta o Bojack. Reseta o Bojack. Cara, 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 cara. Ele tá olhando a arma que veio. Fica a porra. O que que você traga ele tá me seguindo ali? Vai lá na paletidinha. Eu tô aqui fora, mano. Tô esperando. Eu vou abrir outro portal. Aqui nós tamo, Megzinha. Cês tão tão, né? Mano, vai lá, Dracarys. Curou o Bojack, mano. Aqui, vem cá. Vem cá. Porra, calma lá, meu parqueiro. O Dracarys me seguindo, mano. Ele tá achando que era você. Alguém só vão me cair uma... Ears. Bora. Eu vou agachar no cantinho aqui, mano. Eu vou agachar no cantinho aqui, mano. Eu tento tá caindo no M1, Alvante. Eu tento tá caindo no M1, Alvante. Eu tento tá caindo no M1. Subi, foda-se. Fuxi. Onde é que é o porcão? É sete, é sete, sete. Pula a janela aqui, velho. Vilão, não olha pra trás, Vilão. Isso, Vilão. A Fing. Pula, Fing. Pula da puta. O Jake. O Jake tá atrás do Wesker, fodeu. Puta que pariu. Posta. Os dois de AK. Ah, vocês conseguiram. Caio no M1, caio no M1. Ai, ai, ai. Nossa, a gente conseguiu salvar desse base, mano. É simplesmente inacreditável, cara. Tem uns bagulho que não entra na minha cabeça. Como que ele tomou save nesse base, mano? Eu quero saber como é que tu salvou isso dali, mano. Mano, eu tomei o hit desse e agachei no cantinho. É engraçado que o Dracarys foi no canto que foi. O Wesker olhou pra mim, mas ele quis ir no save, mano. Eu vi o Vany no cantinho, o Wesker olhou pra ele e falou Não, eu vou pro save, mano. Caralho, eu adoro de speed, valeu. Mas ele imagina que eu fiquei stealth aqui na casa? Ele vai pegar a trap, ele. Perrar, irmão. A trap tá vivo, é só da avó? Tem desce, né? Tem. É da meu list, né? Desce of the record. Dev the best, acho. Poneleiro, mano. Meu Deus. Ele veio em mim. Desarma a trap pra mim ali. Desarma a trap pra mim ali. Ah, pera que ele tá rapidão, mano. Ah, ele tá só armando a trap. Eu tirei que eu tiro pra ele. Cuidado aí, Dracarys. Vou tirar da palet, tá? Aham, ele botou uma na filler e uma na estrutura. Mas a da estrutura tá horrível. Ah, ele tá com o addon de nascer com todas as traps também. Deixa eu ver se... Deixa eu fazer o teste social. Sim, ele tem o addon amarelo mesmo. É certeza, é certeza. É certeza? Sim, sim, sim. Ele tá muito rápido quando ele arma. Ah, não. Se bem que é base kit agora, né? É base kit. Ah, é. Tá. Mas ele tá mais rápido que não. Ele tá ruim, ó. Tem uma... Mano, por que... Por que que tá em mim? É, ele me equivou. Eu vou usar a mão no trap. Por que que tem um... Ah, mano. Morri. Então... Nossa, ele tá muito rápido. Mano, isso aqui é... Ele me equivou. Me deixou um tchau. Caralho, man. A gente pegou um trapper. Trapper tryhard, guys. Cuidado. Tem leather, velho. Caralho, esse cara. Mano, nem mate for this. Deixa eu chegar aqui, cara. Mano, eu acho que é win streak, mano. Eu vou levantar o bucho. Onde você tá? Me equivou. Tô dando as voltas aqui pro re-leão. Foi. Agora que ele não vai em você mesmo, né? Você virou obsessão. Agora o véio... Caralho. Ah, mas eu não morro gancho. Safe. Ih, mas ele vem em mim. Ah, veio o túnel, guys. Aí mina, chef. Oh! Mano, ele tá com o trap na mão ainda! Que que isso, velho? GANDI, pode cair, pode cair. Ah, ele beitou, ele beitou. Calma, calma. Eu vou contornar a Tori e caio lá. Não, não precisa ser aí palhares, só caia isso. Tem um plano. Pera, que? Não entendi o seu plano. Eu tenho 4D people backup. Ah, tá. Ah, que porra. Ah, mano, ele vem em mim. Oh, sério. Vai te curar, amigo. Ah, você tá machucado. Eu tô no set com ele, mano. Deixa eu te curar. Ah, você tá machucado. Tira essa palha, oh, trap o Demolition. Eu vou dar uma volta. Ah, ele vem em mim, ele vem em mim. Nossa. Toma. Ninguém escapa do caçador. Puta que pariu. Pô, rapaz. O turno. Não é que isso? Não, mano. Olha esse trick do Trapper. É base? Não. É do portão. Vou abrir o portão do 9 aqui, mano. É na caixa. É na história, é na história. Galera, eu sou fresh. Vou ficar no portão pra não dar mais tempo. Será que ele foi no Noed? Tem que passar o Noed. Achei aqui. Ah, não. Ele tá indo no portão. Achei o Noed. Achei o Noed. Noed tá no set. Ele tá no portão, né, velho. Vendo se não tem ninguém. Pô, ele foi no portão, né? Calma aí, calma aí, calma aí. Ele tá aqui, ele tá aqui. Eu tô aqui, atrás do Alfredo. Alfredo não, do Trapper. Sim, cuidado no portão, que era o P. Meu Deus, o Save the Best. Jake demorou muito, velho. Eu puxei no tempo. Tem TNP, Vandjah? Eu morro. Vou embora, rapazão. Perdeu o stack, galera. Velho, não quis o stack. Não quis o stack. Ele que viu, Bojote. Ele que viu, vai pegar direto. Ele pegou pra mim, não é possível. Ah, era LZ, velho. Ô, Vandj. Oi. Vandj, não. Ô, Bojote. O Bajor, que se fodeu. Ah, não. Ele morre. Valeu uns 10 minutos e eu morro, rapaziada. Ah, 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 ah ah, ah 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 Obrigado.